Novas oportunidades para 52 itapevienses. Eles estão trabalhando no governo municipal desde quinta, quando foram contratados pelo programa Novo Emprego. Eu nem acreditei, porque eu tenho 52 anos, não tenho profissão. Nossa, eu levei até um susto, né? Fiquei muito feliz. O programa contrata pessoas vulneráveis, para ajudá-las a voltar ao mercado de trabalho. Elas recebem Bolsa Auxílio, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação. As inscrições já se encerraram, mas você pode acompanhar a abertura de novas vagas no nosso site, itapevi.sp.gov.br. Muita expectativa, muita alegria e, como eu disse, agarrar com unha e dente.